Fala meus amigos, tudo bem? Mais um videozinho entrando no ar e dessa vou trazer algumas informações, algumas orientações para você que tem um excelente de um aplicativo de um formato de filmagem no A30 que talvez você não tenha utilizado ainda, mas se você já utilizou, talvez eu traga mais informações do quanto é importante você ter, por exemplo, uma câmera lenta, uma filmagem a altos fps, no caso aqui 120 fps e como é que isso pode dar um molho especial aí nas suas filmagens, principalmente você que faz filmagens com o celular. A primeira coisa que você vai fazer, você vai aí na tua câmera lenta, vai pegar o mais aqui, né? E normalmente a câmera lenta está aqui. Aqui no meu caso está aqui, né? Mas eu posso no caso editar aqui nesse lapisinho e colocar a câmera lenta aí no menu principal, o inicial, né? Mas vamos iniciar a câmera lenta aqui. A primeira coisa que você está vendo aí é a câmera lenta, né? Eu estou aqui na minha esquina, aqui no dia de chuva aqui em Curitiba, é mais friozinho, mas o que eu quero mostrar para você? A câmera lenta só funciona na câmera traseira. Não vai conseguir fazer vídeo câmera lenta usando a câmera selfie. Então a câmera lenta também, ela é uma câmera mais apropriada para você fazer filmagens de movimentos, meu amigo. Movimentos rápidos, movimento de pessoas, movimento de cachorros, como eu vou fazer aqui a ilustração dos meus vídeos. Então são situações que vale a pena você utilizar a câmera lenta para fazer esse tipo de filmagem. Se você for utilizar aí para uma live, fazer um vídeo como esses aqui da internet, tipo tutoriais, não tem sentido algum você fazer filmagens em câmera lenta. Ramos é 120 fps. Cara, nada a ver. Os 30 frames por segundo, que é o padrão de filmagem, ele é muito adequado para a maioria das filmagens. Então não há necessidade de você ficar fazendo, querer fazer alguma intervenção, alguma filmagem, achando que com a câmera lenta, por ser 120 fps, você vai fazer uma filmagem melhor. Nada a ver. Bom, aí para você utilizar a câmera lenta, simplesmente você vai colocar na câmera lenta e vai gravar. A câmera lenta do Samsung A30 tem uma espécie de, utilizando uma certa estabilização. Ou seja, o A30 tem uma certa estabilização da imagem, que é justamente para você fazer uma câmera lenta bastante tranquila. Uma outra questão que eu queria colocar para você, você está acompanhando aí duas filmagens, duas filmagens que estão rolando. Então, qual é a diferença de uma câmera lenta a 30 fps e qual é a diferença de uma câmera lenta ao sendo feita aqui pelo A30 a 120 fps? Você está vendo que as duas são câmeras lentas. Eu estou fazendo isso na edição, mas pode ser feito dentro do A30 também. Mas o que, qual é a diferença de 30 fps e de 120 fps? Ambos fazem câmeras lentas. Então, se você for fazer uma filmagem a 120 fps, você vai ter muito mais fotogramas por segundo. Então, você teria 120 fotogramas por segundo. E no caso, na filmagem tradicional, normal, e é o que você deve utilizar sempre, é o 30 fps, 30 fotogramas para fazer um segundo de imagem. Então, eu estou mostrando para você aí que dá para fazer câmera lenta com 30 fps, com 24 fps, até com menos fps, até com 15 fps, dá para você fazer uma câmera lenta. Qual é a diferença então, Dino, para você fazer, então, quanto mais fps, o que que acontece? Quanto mais fps você está percebendo aí, a câmera lenta fica mais lisa, fica mais suave, fica mais gostosa a câmera lenta com mais frames. Por isso que as câmeras de ação, as GoPros, essas câmeras que você vai filmar ski, vai filmar surf, vai filmar ações, e elas filmam com essa quantidade de fps a 120 fps, ou até mais. Tem algumas câmeras que trabalham com 240 fps, então elas dão uma qualidade absurda de slow motion. Então, quanto mais fps, melhor é o slow motion, bem melhor, é mais liso, é mais suave, isso que eu quero que você entenda. Então, não adianta você vai fazer uma imagem parada, alguma coisa mais tradicional, use 30 fps, meu amigo, não precisa ficar batendo cabeça usando fps mais altos. Então, é essa a recomendação que eu dou para você. Aí também você pode fazer no Samsung A30, já falei isso em outros vídeos, você pode fazer a captação na câmera frontal ali, você pode trabalhar com 30 fps, que já vem de padrão, já vem default aí da tua câmera. E na câmera traseira, você pode trabalhar, então, utilizando a câmera lenta a 120 fps, que é esse o sentido. Câmera lenta é justamente para fazer a câmera lenta mais tranquila, colocar aí uma função que existe nas action scans dentro do teu celular. A Samsung mandou bem nesse aspecto. Então, depois que você filmou aí as tuas câmeras lentas, você tem algumas vantagens de utilizar isso dentro do próprio Samsung A30. Então, você vai lá na galeria, aqui tem um filme, né? Então, eu vou reproduzir esse vídeo aqui, ele está escrito aqui embaixo, reproduzir vídeo em câmera lenta, até porque ele foi filmado em câmera lenta. Os vídeos normais, eles vão reproduzir normalmente. Então, eu vou lá, filmado, e aqui eu tenho... O que que eu faço? Quando eu clico aqui na tela, né? Ele vai me abrir essas duas... Esses dois sliders aí, esses dois controles. Aqui no controle de baixo, você está vendo aqui, eu posso reduzir o tamanho desse vídeo, né? Você está vendo aqui que eu colocando a direita ou a esquerda, eu deixo o tamanho original do vídeo, ou eu posso também já fazer uma pré-edição aqui, ó. Digamos, quando sumisse esse carro vermelho aqui, olha, eu vou sumir esse carro vermelho, estou deslizando para a direita aqui, ele é pronto, aqui, acabou, pronto. Eu quero só esse trecho aqui. Então, quero... Vamos tocar aqui para ver, ó. Então, o ônibus sobe aqui no lombado, aqui no lado de casa, aqui na esquina de casa, passa o carro vermelho, beleza. Então, você entendeu esse slider de baixo. E o de cima? Se você clicar no de cima, se você está vendo ali que tem uma pontinha no lado esquerdo e tem uma área branca, né? Se você abrir aqui, ó, o que você está fazendo? Você abriu toda a área branca aqui. E se você clicar também sobre essa área branca, aí é que você tem o slow. O slow aqui, a velocidade é meia velocidade, um quarto da velocidade, um pouquinho mais lento, e um oito de velocidade é bem lento. Então, você pode escolher aí nessas três velocidades para você fazer aí a tua animação do teu filme. Ou seja, na realidade, quando a câmera filma, o vídeo é filmado, né? Ele filma na velocidade de 120 frames por segundo. E aqui no próprio Samsung A30, você pode fazer, então, essa escolha de velocidade. Vou deixar aí um quarto mesmo aqui e vou tocar, ó. Então, você está vendo aí, né? Você está vendo? Olha só. Então, aí, um quarto, realmente, a câmera já está com uma câmera lenta maravilhosa. Pelo fato do próprio, do Samsung aí fazer essa edição, você também faz alguma coisa aqui em termos de enquadramento, de aparar esse vídeo, né? Não deixar ele tamanhos grandes. E aí, simplesmente, você fez isso. E aqui também tem o som do vídeo, ó. O som do vídeo, você pode deixar nenhum, até quando você vai colocar o som do vídeo aí. Você pegou uma captação, digamos lá, do ônibus passando. Quando você coloca em câmera lenta, vai ficar... O som vai ficar em câmera lenta também. Então, você pode deixar em nenhum. Você pode deixar o som do vídeo, que é nesse do meio aqui, que é o som do vídeo. Ou você pode escolher uma música background. E aqui, já dentro do próprio Samsung, você tem várias opções de músicas aqui. Eu vou usar uma aqui, só para esse lounge aqui. Vou usar esse Deep House aqui. Então, simplesmente é isso, né? Você vai dizer que essa música vai ficar de fundo e volta lá e já está ali a música Deep House. Aqui você não está vendo a música, até porque eu estou gravando aqui a captura de tela aqui do meu celular. Então, não é a intenção de mostrar para você a música, mas você sabe que dá para fazer isso. Entendeu? Então, muito fácil, muito simples. Depois de feito tudo isso, você vai lá em cima, lá em salvar. Então, o próprio Samsung vai transformar esse vídeo em câmera lenta com a musiquinha ou com o próprio som mesmo da captação. E vai transformar esse vídeo em um vídeo câmera lenta. Bacana, né, meu amigo? Essa aí é a referência. É isso que eu trago para você aqui dentro do meu canal. Curta, se você gostou. Compartilhe esse conteúdo para outras pessoas que você gostaria que elas soubessem. E também deixe um comentário. Se você quer outros vídeos sobre filmagem no A30 ou alguma dificuldade que você está tendo, coloca aí embaixo nos comentários. E, à medida do possível, a gente tenta fazer alguns vídeos mais específicos dentro das suas dificuldades. Um abraço. Até a próxima.